Mateus 21, 22 E tudo que pedires em oração, crendo que já o tem, não é pedir, não é implorar, não é pelo amor de Deus me dar alguma coisa, crendo que já o tem, recebereis. Tem um pedaço aqui que eu queria que vocês lessem aí, de repente, Fabrício, na página 200, onde eu ensino no meu livro a construir a sua própria oração. E eu dou exemplo até prático do meu livro, como que eu fiz, pra fazer em relação a isso. Quem tá falando o livro é lindo, cara, realmente, na hora que ele chegou aqui, eu falei, cara, ficou espetáculo, espetáculo mesmo. O significado da capa é muito legal, tem mais de 10 informações nessa capa, é muito legal. Quem vai lendo, vai entendendo, sabe? É quase que um quebra-cabeça, ele vai entendendo o que significa a capa, é muito legal. Muitas das pessoas nem viram o que significa o desenho, não entenderam o desenho que tá nela. E é algo extremamente claro ali, mas muita gente não viu, né? É o que tá escrito em Mateus 13, 13. Ele acaba explicando ali o que você vê, mas não entende. Por isso é escrito em parábolas. Pegamos lá, comenta Mateus 6, 6. O Fabrício vai ler ali pra nós. Tá aqui já, ó. Tá na página 201. Mateus 6, 6, tá aqui? Olha aqui. É, mas lê antes, né? Lê a construção da própria oração. Super simples. Ah, sim. Não tem propaganda não. Não tem propaganda não. Não tem propaganda não, né? É. Página 200 aí pra quem tiver com o livro. Quem tem o livro já vai acompanhando. É, passo 1. Diga quem você é. Eu sou, né? Fulano. Passo 2. Diga o que deseja no passado. Ou seja, estou tão satisfeito e realizado por... Tal coisa. Três. Diga o que deseja, sentindo como se já fosse real. Aí tem uma observação. Visualize como se estivesse lembrando do acontecimento. Como uma lembrança do futuro. Olha que termo, hein? Lembrança do futuro. Quatro. Agradeça. Pois seu desejo já foi concedido. E aí tem um exemplo aqui, né? Aplicando isso aí, olha. Eu sou, Luiz Gamonal, e estou tão satisfeito e realizado por meu livro Segredos da Vida ser um bestseller. Nesse momento, visualizo-me autografando os livros no evento de comemoração de ter sido um bestseller, com o máximo de detalhes possíveis. Uso todos os meus cinco sentidos para dar mais realidade e emoção. Vejo e ouço. Vejo e ouço as pessoas elogiando o livro, dizendo que mudou suas vidas. Isso está acontecendo ou não? Sinto seus abraços e o cheiro deles, o cheiro delas. Sinto o gosto do espumante com o qual estamos comemorando. Cada detalhe faz com que seja mais real e me faça sentir mais emoção. Então, agradeço, pois já foi real. Obrigado, universo, por me ouvir e me dar esse presente espetacular. Gratidão. Demais, cara. Pô. E aí vem a citação de Mateus 6,6. Leia pra nós. Quando orar, vá dentro em segredo e fecha a porta. Vá para dentro em segredo e fecha a porta, pois aquilo que teu pai vê em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. É isso. Eu não sei se ficou claro. Se não ficou claro, vocês podem comentar, porque às vezes é meio óbvio pra gente, que já estudo isso há tanto tempo. Se não ficou claro, eu explico. Tá? Aqui, mas... Orar é isso. E você não faz isso de vez em quando. Você não faz isso no momento que você se deita na cama. Orar é o dia inteiro. Orar é o que você emana. Orar é o que você sente no fundo do seu coração o tempo todo. É aquilo que você define. É uma coisa que a gente discutiu aqui sobre ter clareza do que você deseja. Porque se você não tem clareza, qualquer coisa serve. E aí fica um monte de coisa na sua cabeça e você nunca atrai o que você quer. Você sempre tá atraindo aquilo que você não quer. Do qual eu cito aqui também o que que acontece, né? Aqui tem Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já tem, receberás. Logo na página 202. E eu explico por quê. Então, quando você visualiza, e eu visualizei, eu já no evento, recebendo o agradecimento, cumprimento das pessoas, abraçando as pessoas. Cinco sentidos. Use seus cinco sentidos, só que sem se mover. Você já tá em teta, você já tá em outro mundo. Você tá lá visualizando, usando seus cinco sentidos. Então, eu ouvi as pessoas falando, senti o abraço delas. Eu pegava no livro, folheando e falando, olha, esse livro foi maravilhoso, mudou a vida de muita gente. Eu fico muito feliz. Olha o detalhe. E agradecido. Sempre já aconteceu. Foi. Então, Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, crendo que já o tem, não é pedir, não é implorar, não é pelo amor de Deus me dar alguma coisa. Crendo que já o tem, recebereis. Então, eu vi, senti, ouvi, degustei um espumante, porque era uma comemoração. Então, eu vou usando todos os meus sentidos. Senti o cheiro das pessoas, os perfumes delas, porque é um evento chique, então elas estão me abraçando. E eu senti o cheiro delas. E senti a emoção de já ser real. E por já ser real, eu simplesmente agradeço. E quando eu agradeço, eu faço a graça descer no mundo 3D, na terceira dimensão. Tem uma partezinha aqui que o Fabrício não leu, mas eu acredito que vai fazer muito sentido também. Isso aqui resume muito bem ali aquela história, essa oração do Gamonal. Olha que legal, o segredo não está em dizer essas palavras, exatamente, mas senti-las. Sentimento da causa, sentimento da causa. É verdade. E como já sinto que é real, agora é só agir em direção ao meu sonho. Quanto mais você vai em direção ao seu sonho, mais o seu sonho vem em sua direção. Mais o seu sonho vem em sua direção. Porra, eu até empiei, cara. É, é a capa. Quanto mais vai em direção, mais, né, pum, o que está em cima é o que está embaixo. Algumas pessoas, às vezes, querem simplesmente orar, rezar e esperar, né? Cara, vai funcionar? Vai. Várias vezes funciona em vários aspectos, se você só orar. Mas a gente tem tempo para ficar esperando? Mano, sinceramente, a gente vive uma média de 85, 90 anos, gente. Não dá tempo de ficar esperando para realizar todos os seus sonhos. Então, quanto mais você vai, vai é o quê? Fazer o que precisa ser feito. Então, vamos, pô, eu queria ser um autor best-seller, ok? Ok. Então, o que eu tenho que fazer, porra? Eu tenho que escrever a merda do livro. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, no momento que eu agilizo, escrevo o livro, mando publicar, mando imprimir, crio essa capa linda, maravilhosa, e faço com todo amor e carinho para vocês, e mando para o universo, mais rápido vem isso para mim. E mais rápido vocês recebem, mais rápido vocês ficam felizes e gratos, mais eu fico satisfeito e realizado. Olha que doido. É na prática aqui que eu estou te falando. Não é algo que eu li num livro. É algo que eu fiz e escrevi num livro ainda, para que vocês tenham acesso. É maravilhoso demais. Então, você junta o mentalismo, que é mentalizar e visualizar e sentir como é. Eu já ensinei como fazer esse passo a passo, usando todas as leis do universo, nas nossas outras lives. E você coloca a ação para acelerar o processo. Eu recebo centenas de milhares de pessoas falando que estão se esforçando para mentalizar e não conseguem. Está aí o problema. Está aí o problema. Se você está se esforçando porque não está normal, não está natural. E aí que é o segredo, gente. Sabe? Eu vou ler de novo aqui. E tudo que pedires em oração, creio no que já tem, recebereis. Mateus 21, 22. O que significa isso? Significa que você só precisa fazer igual eu fiz. Você mentaliza que você está no lugar, só que você tem que se preparar antes. Você não está no seu dia a dia, chega lá fluindo, numa velocidade louca, na vibe, plugado, cheio de estresse, cheio de problema. E vai chegar em casa e vai falar assim, vou meditar. Eu vou mentalizar o meu futuro. Eu vou cocriar. Sabe o que vai acontecer? Você vai cocriar aquilo que eu mais temia veio até a mim. Também é bíblico. Olha só, antes de rezar, antes de orar, nós devemos limpar todos os nossos sentimentos. E como que se faz isso? Por isso que é muito bom a gente rezar ou orar, tanto faz a forma que você chama. A noite, por exemplo, é uma hora muito boa. Porque você já passou do seu dia, etc. Você faz o quê? Você vai tomar um banho gostoso antes de dormir, e tomara que você tome banho antes de dormir, né? E aproveita. Imagina que a água está batendo na sua cabeça e você está sentindo limpando o seu corpo. Imagina, literalmente, que ele está limpando toda a sujeira do seu dia a dia. O que é sujeira? É o estresse, é poeira, literalmente, do dia a dia. É a energia das pessoas falando coisas negativas. É a televisão mandando eletromagnetismo para você, mono, detonando a sua energia. E todas aquelas sujeiras que estão ali para você. E você já vai relaxando, você vai respirando, prestando atenção na sua respiração, estando no momento de agora. Então você vai se lavando, se limpando, e vai sentindo aquela pureza. e vai se limpando. E você faz uma coisa. Abençoe seu dia. Abençoe as pessoas que passaram pela sua vida. Mesmo aquelas que foi horrível. Mesmo aquelas que você falou assim, nossa, foi estressante hoje, foi difícil. Mas essas pessoas, elas agregaram na sua vida. E lembra, a gente só evolui quando tem obstáculos, tá? Quando tem dificuldades. E aí eu gosto muito de fazer um oponopono muito diferente do que as pessoas fazem. Geralmente as pessoas falam, me perdoe, sinto muito, te amo, sou grato. Eu não uso, me perdoe nem sinto muito. Eu não vibro nessa frequência. Porque quando eu digo, me sinto muito ou me perdoe, automaticamente eu estou vibrando numa frequência de sentir muito. Então eu não quero isso. Eu quero sentir as coisas boas. Então, quando você abençoa o seu dia, independente de como ele foi, porque tudo veio do jeito que tinha que ser, para que você crescesse. Se você não cresceu, é porque você não está aberto a crescer. Não foi porque o dia não foi perfeito para você, porque o dia sempre é maravilhoso. É você que não estava aberto para perceber essas sacadas, essas dicas, essas coisas que vêm no seu dia a dia. Então, você perdoa qualquer coisa, e até mesmo você, e a palavra mágica, que eu uso no Ho'oponopono. Eu aceito. Eu aceito como foi. Eu aceito quem sou eu. Eu aceito quem eu fui. Eu aceito os erros que eu cometi. Eu não sabia, eu não tinha consciência. Eu aceito como está agora. Eu aceito. E aí, o que que acontece? Quando você aceita, você se limpa de toda a mágoa. O que que significa mágoa? Nós somos 70% água no nosso corpo. Quando você tem mágoa, você tem uma má água dentro do seu corpo, dentro da tua energia. É como se aquilo tivesse ali aquela nhaca. Por isso que eu disse, toma um banho, lava o seu corpo, imagina que está limpando mesmo a energia, e abençoe tudo o que aconteceu no seu dia. E aí, você limpou e aceitou, literalmente. Não interessa o que fizeram com você, o que aconteceu. Não importa o que acontece com você. Importa como você reage ao que aconteceu com você. Limpou tudo, agora você vai fazer o seguinte. Você vai rezar. Você vai orar. E aí, você vai imaginar a situação que você deseja, como se já tivesse acontecido, e você não está mais preso naquelas emoções e sentimentos que você estava. E você sente como é e agradece. Porque assim já é. Antes de você orar, antes de você se ativar, eu vou pedir. Cara, não interessa o que você vai mentalizar. Se você estiver sentindo angústia, desespero, é isso que você está emanando. É isso que o universo entende. É isso que Deus entende. É o que você está sentindo. E o que você está sentindo... E tem três processos de criação. Primeiro, quando você pede, ou seja, você... Quando pedir é dizer o que eu quero. Isso é o que é pedir. Você diz o que você quer. Não é implorar, pelo amor de Deus. Você diz o que você quer. Esse processo é todo criado. Só que aí tem um terceiro processo. Que é receber aquilo que você pediu. Se você não estiver aberto, vai para o primeiro que tiver. E você não recebe. Porque o universo também não falha. Ele fala, o que eu vou fazer com isso aqui? Vou deixar aqui, não. Ele vai fazendo fluxo. A vida vai fluindo. A coisa vai acontecendo. Então você precisa limpar primeiro, antes de rezar, antes de ir para a cama. Nossa, nunca na sua vida, deite pensando em problema. Nunca. Nunca faça isso. Primeiro porque você não vai dormir, né? E vai dormir, vai esgotá-lo. Mas, cara, vai para o banho, desce a limpada, prepara a sua mente, abaixa o seu fluxo mental. Eu tenho várias mentalizações que fazem isso naturalmente. E você pode fazer até no banho, né? Você pode ligar o celular no banheiro. E eu vi ali dentro, e com aquela água... Nossa, deu até uma relaxada aqui. Aquela água na cabeça rolando, e você entrando na mentalização, para que você baixe a sua frequência e consiga mentalizar o que você deseja. Comenta aqui, pessoal, que está vendo o que vocês estão achando, o que vocês acharam sobre essa forma de rezar. Fez algum sentido para vocês? Não fez sentido? Comenta aí. Fala o que vocês estão achando. E compartilha. Porque se fez sentido para você, clique em compartilhar e manda para outras pessoas, porque pode salvar a vida das pessoas. Eu estou falando sério. Pode salvar a vida das pessoas que às vezes estão desesperadas, pedindo e implorando a Deus, e nada acontece. Ela não precisa pedir nada. Ela só precisa entender e aceitar que o poder está dentro dela. Assim como você. Assim como o seu. Compartilhe aí, e comenta aqui se está fazendo algum sentido para vocês.